Vi o mundo em cruel desespero Com o problema da irradiação De Goiânia até Chernobyl Fez um elo de repercussão Mas eu vejo outra epidemia Bem mais digna de preocupação Tô falando do mal, do pecado Que é um campo minado pra destruição Tô falando do mal, do pecado Que é um campo minado pra destruição Mais um drama que hoje afabora É o aquecimento global Seus efeitos já são desastrosos Inquietam a paz mundial Mas com isto eu não me incomodo Apesar de ser fato real Eu só temo a friagem da igreja Que Deus nos proteja desse grande mal Eu só temo a friagem da igreja Que Deus nos proteja desse grande mal Eu não sei se estou sendo correto Ao fazer essa colocação No passado um grande dilúvio Sucumbiu toda uma geração As cidades Sodoma e Gomorra Foram altos da condenação Fogo e enxofre foram derramados Devido ao pecado daquela nação Fogo e enxofre foram derramados Devido ao pecado daquela nação Outra coisa que eu falo e repito Não adiantam tratados de paz Os conflitos em nosso planeta Só aumentam assim mais e mais E é só Deus quem detém o controle Dos problemas de ordens mundiais E é quem pode livrar-nos da guerra E sarar nossa terra dos males fatais E é quem pode livrar-nos da guerra E sarar nossa terra dos males fatais Ai, oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL